Maisvalia. A expressão maisvalia é um conceito fundamental na teoria econômica, especialmente associada ao pensamento de Karl Marx. Refere-se à diferença entre o valor que o trabalhador cria através do seu trabalho e o salário que ele recebe em troca. Em termos mais simples, a maisvalia representa a parte do valor gerado pelo trabalhador que excede o valor do seu salário. Essa diferença é apropriada pelo empregador como lucro. Marx argumentava que a maisvalia é a base da exploração capitalista, onde os trabalhadores produzem mais valor do que recebem em salários, enquanto os proprietários dos meios de produção lucram com essa discrepância. Em resumo, a maisvalia é central para a análise crítica de Marx sobre as relações de trabalho capitalistas, destacando a exploração inerente ao sistema.